O pessoal ali, quando eu vi o preço, eu falei, não, eu estou ali no mercado. O pessoal ali, quando eu vi o preço, eu vi o preço. O pessoal ali, eu vi o preço. O pessoal ali, eu vi o preço. Aqui eles não vendem refrigerante gelado não, né? Oi? Aqui não. O pessoal ali, eu vi o preço. 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 O que é isso? 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 E aí Obrigado, tá? Obrigado. Olha, eu já tô trabalhando no supermercado, ou subiu de rua, ou subiu de rua, porque já trabalhei sábado, domingo, dia da mãe, se bem que dia das mães eu não estava lá, mas a rotina deles inclui o dia da mãe, trabalhei no carnaval. Bem, vamos encerrar aqui, que... Chegamos então aqui... Então é isso aí, depois eu vou dizer uma galha. Namastê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.